Caete é o culprito. O que é isso? Como assim? Como que? Caete, ele fez isso? Isso não é... Não, não é. O que é isso? Por favor. Por favor. Espera, ela realmente... Só brincando. O que? Não, não é possível. Você disse. O que que está acontecendo aqui agora? Shuichi, faça alguma coisa. Quando o Rantaro foi morto, eu estava na sala com o Shuichi, lembra? Sim, era o que ele estava dizendo, mas você... Tem alguma coisa errada nisso. Ela está forçando demais a barra. Não, mas... Droga, cara. Por que que ela... Não, não é possível que isso seja uma piada. Sim, está errado. O Shuichi está apenas brincando. Ele queria que ele se acelera o ritmo. Oi, Shuichi. O que é isso? Não importa como você olhe, eu não poderia ter matado o Rantaro com essa peça. Será? Será que... Eu entendo. Kairi, você quer que eu revele a verdade, não quer? Eu acho que todos estão com medo de descobrir a verdade. Mas as pessoas que estão querendo encontrá-la, são aquelas que podem decidir o seu destino. Se você não diferenciar a verdade da mentira, jamais escolherá um caminho. Então, lute. Lute pela verdade, por mais assustadora que ela seja. Eu sei que você consegue. Se estiver com medo, pegue e emprestá-la a força dos outros. Eu acho que todos estão ali para te ajudar. Não, eu não estou brincando. Kairi definitivamente matou o Rantaro. Holy shit. O que o diabos disse? É, ele está. Kairi, what the fuck? Por que você me diz, então? Como eu matou o Rantaro com essa peça? Sim, como? Você e a Kaede estavam juntos o tempo todo, não é? Eu não quero explicar isso. Como a Kaede matou o Rantaro com a peça de futebol. Deve ser claro quando você considera onde ela usou. Onde? Onde ela usou a peça de futebol? Como? O que? Eu me esqueci, vocês. Kairi, what the fuck? Ela quer que eu revele a verdade. Ela quer confiar em mim o seu desejo. Então, eu não posso mais voltar atrás. Preciso cumprir o desejo dela. Eu tenho que lutar pela verdade. Ok. Eu estou na pele do Shuichi agora. Calma, não é possível. Eu tenho um alibi. What the fuck? A gente está na pele do Shuichi. Quando o Rantaro foi morto, eu estava na sala, estando em guarda com o Shuichi. Como assim? A Kaede nunca viu o Rantaro. Então é verdade. Como ela matou ele? É importante estabilizar onde o culprano usou a peça. Eu não acredito nisso. Nós sabemos que ela estava na biblioteca. O jogo não me passaria para a pele do Shuichi, se eu não fosse ele. Isso é errado. What the fuck? Eu nem acredito que pensei na resposta certa enquanto eu falava. Eu sou muito fabhead. Kaedei não usou a peça de futebol na cena do crime. Ela usou a peça de futebol no primeiro quarto. Onde estávamos guardando. Tu? Que? Espere. Como ela poderia ter atado o Rantaro com um peça de um outro quarto? Ela rolou a peça de futebol no primeiro quarto. Ela rolou a peça de futebol no primeiro quarto e a peça de Rantaro. Eu sou sceptico de que ela poderia performar com uma equipe de acuridade. Foi uma peça de futebol mágica? Isso não é possível. Isso não é possível. Se você faz isso no lugar certo no quarto quarto, ela vai chegar à biblioteca. Então parece que você já sabia sobre isso. é... Eu não queria ter descoberto isso. Eu não queria saber. Nossa, eu não posso voltar atrás. Eu não posso fugir da verdade. O lugar onde ela colocou a bola para correr e chegar até a biblioteca lá na sala de aula. eu não sabia. O que é? 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 Ela realmente é sua... ocupada. Não, não. Isso não faz sentido. Digo. Eu não quero que faça sentido. Eu entendi. O que é? Esse arroba conecta à sala de aula com a biblioteca. Então, a fotografia está entrou no vento. Passa ao vento. E vai sai do vento de cima da biblioteca. O lugar perfeito para o assassino. Mas como ela poderia ter atrapalhado o Rantaro de todo o caminho por lá? O vento estava muito longe do corpo do Rantaro. Então foi apenas uma coincidência? Que tipo de coincidência é isso? Que um mistério! É tarde demais para me arrepender do passado. Eu disse que eu não voltaria atrás. Eu fiz uma promessa! O quê? Eu sei a resposta! Ei, jogo! Eu não sei! Alô! Ai meu Deus, eu não me senti preparado para isso. O risco que caiu da venda. Como ele atrapalhou o rantaro daquela distância? É, como? Sim, é impossível! Não é como que começou a rolar em sua mão. Talvez não seja impossível, mas... Ele caiu o pressão de o rantaro em sua cabeça. Talvez o risco estava no couro. O quê? E o Rantaro vendeu, causando ele de atrapalhado na sua cabeça. Ah, não, eu duvido muito. Pensem dentro, então você não desliga e desculpe. Não tem como isso acontecer. O corpo de Rantaro mudou de seu próprio! O que? Não! Parece que ele estava ficando sob o vento quando o golpe acima a sua cabeça. Então ele caminhou alguns passos antes de que ele finalmente caia morto! Isso tá fora de questão, Miu. Que raio de... Ei, Shuichi. Não perdeu a vista da verdade. Espera. Preciso de uma resposta pelo bem dela. Eu não posso voltar atrás. Eu já sei o que é! Como ela disse onde ela foi colocada? Sim, isso é impossível! Não é como se fosse um duto de ventilação. Sim, Ryoma, é exatamente isso! Eu concordo! É exatamente como o Ryoma disse! Ela foi rolando, mas não só pelo duto de ventilação! É só como o Ryoma disse. O peito rolou no topo do cartão e caiu na cabeça do Rantaro. Certo! 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 Eu disse isso. Mas o peito rolou isso conveniente? Isso não tem nada a ver com a conveniência. O peito rolou exatamente como o culpador queria. Eles usaram livros no topo do cartão para dirigir o caminho do peito. Exatamente! O caminho do peito foi dirigido por livros? É! Como isso funcionaria? Ah! Seria mais fácil explicar com o plano de piscina da biblioteca. Tem uma coisa muito estranha naqueles livros. É verdade! Alguém tem o... A visão panorâmica. Isso pode ser a prova concreta que precisamos. A Miu! Ela tem a resposta! É isso! É isso! É isso! É exatamente isso! Eu lembrei isso durante a investigação. Eu não acredito. Você disse que você ia usar seu drone para fazer um plano de piscina. Na verdade, eu disse que era um prão. Mas tudo bem. Vamos com o drone, por enquanto. Oh, sim! O que aconteceu com isso? É isso! Eu já desenvolvi as fotos e escrevi alguns desenhos. Então, mostre! Vamos ver! Talvez todos encontremos um clube. Sim! Por favor, Miu. Eu só preciso disso! Oh? Você quer eles tão ruim, hein? Sim! Mas agora você me manda um. Voila! Feast seus olhos nesses bebês! Anda, anda... É o que eu tô... Minha nossa! É isso! Holy shit! Just as I thought. Hm? What is? Eu não acredito. See? The books are stacked like stairs from the vent to where Rantaro's body was found. Coisa muito suspeita na organização desses livros. Oh! Shuichi is right! E eu não tinha percebido isso antes. Indeed. They are stacked like stairs. I did not notice when I looked up from the floor. I see! I see! The shot rolled on top of these books, eh? Uh-huh! Yes. I'm sure of it. Eu não acredito. Isso é genial! The shot was rolled into the classroom band, and came out in the library. If the vent was open, the shot would have maintained momentum. And you did that, right, Kaede? Okay? You made sure the vent was open. You made sure the vent was open. I don't know. 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 When the shot came through, the stacked books made it change direction. It then rolled down the path made by the books. The books were stacked in rows so that the shot wouldn't fall off. At the same time, the books blocked the shot from view. And then, when the ball was directly above Rantaro, it changed to roll along the groove of the open books and fell on top of his head. And it was the camera flash that lured him to that exact spot. Oh my god. Gotta... A setup that complicated is almost like a Rube Goldberg machine. So Kaede created this mechanism? Well, it would be... Wait, even with the Rube whatever setup, when did she rolled the ball into the duct? When? That's right. Wasn't Shuichi with Kaede in the classroom? Not the whole time. When a Kaede colocou a bola pra rolar. It could have been the same time that she killed Rantaro. Ah... The only time that we were separated was when the Shuichi went to the portal, wasn't it? The ducts are not long like this. It would have to be longer to reach Rantaro. Ah, what? I did? Wait, in that other moment... Ah, no. Em que outro momento? Ah... Quando estávamos deixando a sala... That's it? É isso! Nossa, foi bem nessa hora! Foi quando o sensor ativou... Nossa, seu idiota! Ah! Eu tô falando de mim mesmo. E o Kaede seguiu. Mas, apenas antes de ir embora... Não acredito! Foi tudo armado! Na hora que o sensor ativou... Na hora que o sensor ativou... Na hora que o sensor ativou... O Shuichi saiu correndo e... Não é? Exatamente! Ele foi na frente! E ela deixou tudo pra trás e correu atrás do Shuichi! É isso! É isso! É isso! Não é? Não é? Não é, Kaede? É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Isso é estranho. Parece que tem outra resposta. Mesmo assim, Kaito. Mas ela... ela acabou de admitir, WTF? Gente, ah... Eu não acredito. Que tipo de dúvida, Kaito? O barulho? Ah, pera lá, mas... Aqui! O vídeo... O vídeo promocional do Monocuma que estava tocando. Não tem como você ouvir nada... Aquele barulho... O barulho foi criado enquanto o vídeo promocional do Kiringame estava sendo transmitido. Então a biblioteca não teria sido completamente quieta no tempo. O barulho... O barulho... Então aquele pedido de um barulho derramou o som do barulho do Kiringame! O que? Kaito, você já está pronto agora? ... Eu entendo Infelizmente é o que parece E quando ela alinhou os livros no topo da bolsa Cara E foi a mesma quando você pegou a arma de murder Não é? Você pegou a bola de shot Quando você pegou as câmeras para Mew, certo Caere? Na hora que fomos pegar as câmeras Ela também estava lá com a bola Ela pegou a bola para ela nessa hora Então você estava escondendo a bola toda a hora? Eu não acredito, cara Onde ela teria escondido? Onde a Caere escondeu? Só pode ter sido em um lugar Eu não tenho dúvidas, foi debaixo da saia dela Quer dizer, na mochila É isso O bagulho da caída Ela estava pegando a bola de shot put ball Ela estava pegando a bola Ela estava pegando a bola Ela estava pegando em uma bagulha Ela estava pegando a bola Eu percebi que você também tinha uma vestida Que você poderia ter se encaixar Ela estava pegando a bola Ela estava pegando a bola Ela estava pegando a bola E isso significa Toda a coisa aconteceu em frente de Suichi Mas a ele não se desculpe Não é? Não é? Então, talvez não tivéssemos notificá-lo. É... Acupando a sua, Schwitz. Não... Não é, Gontha. Infelizmente... Ela continuou a preencher sobre trabalhar juntos. E então, ela vai e mata em sangue! Não, algo ainda não funciona. Hum? O que não funciona? Kaede não faria algo assim. Você quer dizer que ela não é o tipo? Mas você era a pessoa que disse que ela fez, certo? É, não é o tipo dela, Tsumugi, mas... Ela fez. Sabe-se lá porquê. Sim, eu disse isso. Mas... O assassinato e o sangue não estão no seu personagem. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito nela. Mas... Por que? Por que você ainda acredita em mim, Shuichi? Por que? Me diga por que! Eu... Eu... Não sei! Por que você está fazendo isso? Você ainda está olhando para a verdade? Não. Minha confiança em você... Vai me levar à verdade. Eu vou mostrar o que está atrás disso. Eu vou mostrar a sua verdade. Talvez ela tenha um motivo... Wait... What the fuck? Você ainda acredita em mim? Hã? Espera... Esse é o DDR! Eu definitivamente o culpito. Ah! Por que que é? Ele está com uma roupa... De... Sei lá! Legal! Você ainda acredita em mim? Eu não sei! Ah! Ah! Calma lá! Eu tenho que me concentrar! Eu não estou conseguindo acertar esse time! What the fuck? Esse é o momento de ER! Então... Então realmente ela... Por que que ela gemeu agora? Eu sou a pessoa que matou o Rantaro! Ah! Anda! Legal! Mas... Não! Você não é, Kairi! Você deve ter um motivo! Wtf! Você deve ter um motivo! Wtf! Eu sou a pessoa que matou o Rantaro! Eu sou a pessoa que matou o Rantaro! Ai meu Deus! Ela está... Por que que está acontecendo com ela? Por que que está acontecendo com ela? Você lembra o que eu disse? Você tem que lutar pela verdade! Ok! Eu estou fazendo isso! Eu sei que você pode fazer isso! Se ela... Se ela... Se ela tivesse que ter algum motivo, então... Eu só consigo imaginar uma coisa! Eu só consigo imaginar uma coisa! Pensou no... E como a Kairi é! E como ela geria! Eu acho que sei! Eu acho que já sei o que é! Você sabe o que eu estava tentando fazer? O que você queria? Matar o Mastermind! Era isso! Wait! What the f... Você não foi persuada pelo Monokuma. E você não estava tentando salvar você. O que você estava tentando fazer... Era matar o Mastermind. A matar o Mastermind? A Kairi não estava tentando... A Kairi não estava tentando a Rantaro. Ela estava tentando a Mastermind. Ela estava tentando terminar esta... Mata-a tentando salvar nós. Ela estava tentando salvar nós todos. É isso mesmo, Kairi? I see! Otherwise, everyone would have died when the time limit expired So, she tried to end the killing game by killing the mastermind? But it's all my fault Kayete trusted my detective skills I told her the mastermind might be there And that's why she set that trap It's my fault She trusted my detective work and I screwed it up Stop, that's not true Please, don't say it's your fault It'll be harder for me None of this is your fault It's mine Everything's my fault Kaede Shuichi, can I ask you to do one last favor for me? Can you end all of this? What? I want you to reveal everything that happened and convince everyone And then, I want you to end this That's my final wish What the fuck I understand I'll end all of this I'll reveal everything The truth Really? And the lies Good You and etc Dito que esse jogo fez isso É realmente Eu não consigo aceitar isso Eu não consigo aceitar isso De jeito nenhum, cara O fato de Um protagonista Que eu realmente Gostei Em uma série É diferente do Makoto O Makoto talvez seja o meu protagonista favorito, mas Eu acho que eu Que eu estava sentindo um ar novo Com a Karreide É isso Isso tudo vai acabar Cara, não é possível Acho que não adianta ficar Chorando aqui agora Essa é a resposta Sim Que livro usado O culpado colocou primeiro Tá falando da enciclopédia Eu não sei se é isso Aliás, usou por último Eu não sei se é isso Eu vou deixar isso pra depois O que aconteceu na sala Uma hora antes do tempo limite Foi quando o alarme Aliás, o vídeo tocou O que? Não Tá legal Calma lá Não foi quando ela tirou Do outro Foi quando O sensor foi ativado Talvez Eu vou deixar isso guardado Pra depois Mas Onde que a bola foi Rolada Não De quem? A foto foi tirada Tá Depois que o receptor foi ativado O que que o Chuit Foi ver na biblioteca O que que o Chuit Viu na biblioteca Como assim o que ele viu? Calma lá Deixa eu recapitular Quem nós pedimos a câmera Foi a Miu Nós pedimos pra ela Modificar as câmeras Certo? Exatamente Tá legal Em seguida O que que o culpado Fez com o duto Ok Ele Tirou Tirou a tampa do duto Maravilha Próximo Qual livro ele usou Deve ter sido a enciclopédia Perfeito Eu lembro Ela falando de enciclopédia no final O que aconteceu na sala uma hora antes Isso não foi o vídeo Foi quando Rentar Não Foi quando o sensor foi ativado Então Só pode ter sido isso É Foi na mesma hora Praticamente Quando que Não Onde que a bola rolou? Pela Pelo duto E aqui E quem foi tirar da foto Foi do Rentaro Falta só mais dois Por que o som não foi ouvido? Ah sim Por causa do vídeo promocional E agora por último Só pode ser isso Essa é a verdade do caso Tudo começou a dois dias antes Quando o Monokuma nos deu o motivo adicional O limite de tempo A adição de esse jogo de morto Trigou o crime Depois do anúncio Alguns de nós decidimos form grupos Para planar o próximo passo Eu tinha meu próprio plano Para encontrar o Mastermind E alguém Para ajudar Me Ative o tempo Eu nunca imaginava Eles seriam o culprio Para expor o Mastermind O culprio E eu Coloquei As camadas As camadas As camadas O que precisamos eram caméras disponíveis e um sensor de segurança. Mas o culpite encontrou algo mais lá. A arma de morta. É isso aí, a bola de golpe. Eles colocaram as câmeras, e a foto, em seu baguette. Então, no dia que o limite seria, o dia do morto, o culpite e eu coloquei as câmeras modificadas de vocês e visitamos a biblioteca. Uma vez lá, nós procurávamos o espaço ideal para colocar as câmeras. Mas até então, o culpite estava preparando o suicídio. Eles começaram a retirar a venta e colocá-la dentro do arduque. Então, eles mudaram o papel de livros no topo do cartão, tentando organizá-los. Depois disso, eles colocaram as câmeras encyclopedias no final do cartão. Então, eles colocaram o caso. Isso parece que era tão innocuo, mas era realmente um caminho para a arma de morto. O culpite também se torna com a câmera escutada, relacionada ao sensor de segurança. Eu estava responsável por ajustar as outras câmeras, mas aquela... Eu nem nem percebeu o seu truque. Eles usaram duct tape para manter o funcionamento de flash. Depois das câmeras foram fechadas, o culpite e eu subimos as câmeras para a primeira sala. Nós ficamos olhando para os outros, e esperávamos o sensor de segurança. para ir à frente. Durante o stakeout, nós vimos que Kaito e seis outros vão para o baileiro. Rantaro estava com eles, a primeira víctima. Depois de ver a grupo entrar no jogo, eu volví para a sala. Eu acreditava que era o mestre, então eu fui para a sala de aula. Eu estava em um tempo tão rápido, que eu deixei o culpite. E agora, Eu acreditava que era o mestre, foi a última chance que eu tive para parar o suicídio. Depois de me deixei, o culpite tirou a bola de bola do seu círculo. Depois de me deixei, e tirou a bola do seu círculo. E tirou a bola do seu círculo. E tirou a bola do seu círculo. Isso fez o círculo em movimento. Rantaro移ou o círculo, tirando o círculo. Não se engano, a caixa foi derrubada. Primeiro, a câmera mudou a câmera tomou uma foto de Rantaro com o círculo. Rantaro notou o círculo. Rantaro notou o círculo, e aproximou o círculo para inscitar a câmera. A câmera flash lua Rantaro diretamente no caminho do círculo. A câmera mudou a porta do seu círculo. A câmera mudou o círculo. O vento rolou no arduo, saiu do vento da biblioteca, e continuou rolando no topo da biblioteca. Abre o vento e organizou os livros, era tudo para criar um caminho. Segundo circunstâncias, a vítima estaria alertada por o sombra, mas o vídeo promocionou o sombra do sombra. A vítima continuou rolando, então caiu na cabeça do Rantaro, matando ele instantântemente. Na hora em que entramos na sala, o matrimonio foi completo. Eu imagino que, vendo o corpo do Rantaro, o culprante provavelmente pensou, que não foi. O mestre está morto, o jogo está terminado, agora podemos todos ir para casa. Mas o seu desejo não foi verdade, porque o Rantaro não foi o mestre. Foi o murder, em uma tentativa de salvar todas as nossas vidas. Essa é a verdade. a verdade. A verdade. A verdade. é a verdade. A verdade. A verdade. A verdade. A verdade. A verdade. que ela estava cometendo um crime. O que que a Caete disse para nós não é uma mentira. Ela queria nos proteger. E eu acredito que isso é verdade. Se isso fosse uma mentira, seria a última coisa para mim. Eu não tenho nada para acreditar. vocês são tão bonita, mesmo que eu perguntei vocês. Não! Isso não é verdade, Caete! Você estava tentando salvar todos os... Bom trabalho, Chuichi. Eu não esperava nada mais. O que? Você era super reliable back lá. Mas você ainda tem uma longa para ir. Você precisa ser mais assertivo. Se você fizer isso mais frequentemente, você seria um cara muito legal. Caete. Caete. Por que? Por que você se sorpreende assim? Por que você ainda está tentando me fazer bem? Eu não sei. Por que? Por que, Caete? Por que você está pensando em todos além de você? Eu não sei. Eu não quero acreditar nisso. 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 Por que? Por que você faz isso? Ela não pode... Eu não... Ok. Eu estou passando a fase de não aceitar. Eu não quero acreditar nisso. Oh, no. É a votação! Ooooooooh! ARIGINAL! ARIGINAL! E a todos vocês! Porque não é a votação! É a terminação de votação! ARIGINAL! 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 É a votação! Eu não... Eu não consigo! Eu não posso aceitar isso! Por que de todo mundo? O culpado tinha que ser a Kaede! Ela... Eu não... Eu não tô... Eu tô sem palavras, eu chorei... Eu chorei durante a explicação do... ARIGINAL! ARIGINAL! Parece que a votação acabou! Agora então! Vamos ver o resultado! ARIGINAL! ARIGINAL! OUUM! OUUM! ARIGINAL! 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 Quem vai ser escolher como o 4 e 4? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? I will make the right choice or the dreadfully wrong one, and I will make the right choice or the dreadfully wrong one. Absolutely right! This point, I don't have anything to say, but you voted correctly! The assassin who killed Rentaromami is the super-colegial pianist Kaere Yakimatsu! I'm glad. What? What? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? That's not true. No, it's not true. I think it could have been a bit worse, then. It's okay. It's okay. It's okay. It's terrible. It's the worst that could happen. How did it end so? How did you remake that? Time, can't accept it! Goa! Ame! Are you ready? Why? I did it! Hey! Ame! Please! Ame! Ame! Ok. Me permitam tomar um pouco do seu tempo, então. É assim como o Sweet disse. Eu estava atrás do Mastermind esse tempo inteiro. Eu queria matar o Mastermind. E pensei que conseguiria fazer isso e acabar com o jogo da morte. Mas por que você queria tentar matá-lo? Talvez poderíamos ter capturado ele. Se não tivéssemos o tempo limite, eu provavelmente tentaria fazer isso. Mas com o tempo limite, capturar o Mastermind se tornaria quase impossível, sabe? Porque o Mastermind estaria brincando conosco enquanto o relógio corre. Até para nos matar no final. Eu estava preocupada com o que poderia acontecer. Então... E então você tentou matar o Mastermind ao invés disso? Eu havia me decidido logo antes que tínhamos as câmeras na biblioteca. Eu achava que era minha última chance de salvar a todos. Eu não poderia deixar essa chance passar. Eu tinha que salvar a todos. Custo o que custar. Mesmo se você tivesse que matar alguém... Eu... Isso... Isso mesmo. Eu achava que matando o Mastermind seria a nossa melhor chance de escaparmos juntos. Ai... Eu... Eu acreditava mesmo nisso. Kairi... Kairi... Ah, Kairi... Você não se mancou ainda? Na hora que isso entrou na sua cabeça, o Molaguma já estava com você na palma da sua mão. Porque o que ele queria mais era que o jogo da morte começasse. Eu realmente não entendo. Independente do motivo, no momento que você sentiu urgência para matar, você já havia perdido. Você concordou em participar desse jogo da morte quando você se permitiu matar alguém? É basicamente isso. Wait... Espere, mas... Falando desse jeito... Mas ele não está errado. Ela foi a razão desse jogo da morte ter começado. O quê? Mas se a Kairi não tivesse feito nada, todos estaríamos mortos agora. Kairi salvou a todos. Não podemos culpar ela. Eu sei! Não precisam me lembrar! É por isso que eu estou com tanta raiva! Tanta raiva de ser tão inútil! Koukite, já chega. Você pode parar com a sua atuação agora. Man! Estava tão óbvio assim, né? Ai, meu Deus! Mas... O Koukite tem razão. Eu estava na palma da mão dele. E eu nem sequer matei o Mastermind. Eu matei um de nossos queridos amigos. O que eu fiz foi terrível. Imperdoável. Eu... Eu tirei uma vida inocente! Eu não sou nada além de uma terrível assassina! Vocês deveriam todos me odiar! Me culpar e me detestar! Kairi, por favor, se acalma! É difícil de aceitar. Depois que encontramos o corpo do Rantaro e quando eu percebi que ele não era o Mastermind, eu achei que... eu deveria apenas me confessar, dizer a você o que tinha acontecido e o que eu fiz. Mas eu não pude. Por causa do bônus de primeira morte do Monokuma. Você... Entenda. Então, se você confessasse, você poderia escapar daqui. Mas você achou que não deveria sair daqui sozinha? Então, por isso, ficou quieta. Foi por isso, cara. Por causa do bônus de primeira morte, você foi forçada a esconder a verdade de nós. Sim. Sim. Foi por isso. Ah, sim. Então, o bônus de primeira morte funcionou contra o assassino ao invés de funcionar para ele. Ah. mas ao mesmo tempo eu também pensei que se eu fiz isso por todos, então ao invés de fazer as coisas mais fáceis confessando, eu apenas... eu apenas deveria mentir para vocês. Para que eu motivasse vocês a seguirem em frente. então... Essa é a razão de toda essa trial para revelar o Mastermind. Porque... Eu achei que se eu não fizesse isso, então a morte do Rantaro seria em vão. Bem, então... Nós procuramos pelo culpado e pelo Mastermind durante essa class trial. Oh, yeah! Ah, que a ele mencionou isso. Mas é por isso que eu quero terminar com tudo isso. Todas essas coisas terríveis acontecendo conosco. Eu irei derrotar o Mastermind e acabar com esse jogo da morte. Eu... Eu até usarei essa class trial para isso. Ai... Eu jamais... Eu jamais queria ter mantido o meu crime em segredo. Eu ia contar para todo mundo eventualmente. Mas antes disso... Antes disso, eu queria expor o Mastermind primeiro. Para aqui, então o jogo da morte acabasse e todos exceto eu pudessem ser salvos. Eu achava que era o melhor que eu podia fazer por ter matado o Rantaro. Ela queria se sacrificar de qualquer jeito. Cara... Sorry. Isso é minha culpa. Eu estava errado. Não tinha mais ou mais algum. What? Você estava errada? Mas não foi você que disse que o Mastermind era um de nós? Ok. Isso era o que eu achava no começo, mas... No final, nós não temos nada. Nenhum de nós fez algum movimento durante o tempo limite. E essa trial foi inútil. mesmo quando o Chuit estava prestes a ser votado como assassino, ele ainda não apareceu. Talvez... é? É? Essa foi por pouco. Se a Kaede tivesse ficado de boca fechada, nós estaríamos todos mortos agora. Sem chances. Tem que ter alguma coisa que ainda temos que discutir. Só temos que pensar nisso. Certo, Chuit. Mas... por outro lado, ela só está nessa bagunça toda agora porque ela decidiu falar naquela hora. Isso... Eu queria proteger a Kaede, mas eu... Eu também queria desmascarar o Mastermind. Mas... Mesmo quando o assassino estava prestes a ser condenado, ele continuou escondido. Desculpe. Isso só pode significar que o Mastermind não está entre nós, afinal. Então a Kaede ela foi... Ela estava enganada o tempo inteiro. Eu entendi. Todas as suas ações foram devidas à lógica falha de Chuit. Ok. É por isso que... É por isso que é minha culpa. Tudo aconteceu porque o meu trabalho como detetive estava errado. Se eu não tivesse sido tão estúpido se eu jamais tivesse dito qualquer coisa sobre o Mastermind para a Kaede... Droga! O Rintaro não teria morrido e a Kaede não teria sido assassina. É tudo minha culpa! Não! Não é! Kaede! porque... eu... matei ele, não você! Certo? Certo! Não fui eu, não foi? Cara, eu não... mas... mas... eu não queria que todos soubessem também... porque... porque... eu disse que queria... que... todos escapassem daqui juntos... mas vocês não iriam... querer ser amigos de uma garota que matou alguém, não é? Ser... amigos! Caerei! Ela pensou demais nisso! Ela pôs tudo dela! Ela pensou tanto, mas acabou cometendo um crime qualquer como um assassinato igual uma lunática! Ah, Celso! Você é uma estúpida! Eu sei... Eu sou uma idiota, não sou? Mas nós só sobrevivemos por causa da sua idiotice! Certo! Sim! Só estamos vivos graças a você! Eu não sei como, mas... Eu quero... Eu quero que todos saímos daqui com você! Eu queria... Eu queria que fôssemos amigos! Desculpa! Eu... Eu sinto muito! Caramba! Então você está dizendo que tudo o que fez foi pensando na gente? E você escondeu que você era assassina também para nos ajudar! Ok, ok! É isso! O quê? Como assim? O que você quer dizer? Como é isso? Papai já está ficando cansado? É isso! Eu sabia que papai estava ficando entediado. Ele não aguenta essas besteiras sentimentais. Eu não consigo parar de chorar. Estou vendo que nada passa despercebido pelos meus adoráveis cubs! Eu nem consigo ver nada passando. Especialmente agora que eu estou bêbado. Mas não podemos deixar isso continuar chato desse jeito, então... É hora de tornar as coisas interessantes! Tornar as coisas interessantes! E agora é o momento que todos estavam esperando! A hora da punição! A hora da punição? Está falando da execução da caída e... Nem fudendo! Não tem como eu deixar você fazer isso! Exaios, acima! A hora da punição é um segmento sagrado! Você não pode interferir! E se você mesmo tenta interferir, nós vamos só te desculpar com esses exoceles! É legal, mas... é provavelmente melhor se uma pessoa morrer em vez de todos! Como a pena eu só vou sentar aqui e fazer o que você diz! Caete lutou com sua vida no caminho e assim oi! Gonta vai enfrentar vocês todos! Tens como esse são por que Gonta se tornou forte! Os senhores nunca voltaram e nem o Gonta é a melhor chance de testar minhas de maquilas em máquinas! Sim, eu vou ajudar! Eu posso... Eu posso... Todos! Stop! Por favor! Eu pego esse corpo Caete! Mas, Kaere, já chega pessoal, eu já me preparei, você está, está desistindo, mas por que, você disse que jamais desistiria, que sairíamos daqui todos juntos, foi você quem disse isso, Kaere, Então, por que está desistindo agora, você, não estava falando sério antes, eu sei que nós podemos fazer alguma coisa, não desista, até ser o fim, eu não estou desistindo, porque eu tenho você, Mesmo depois que eu for, meu desejo continuará aqui, então, eu conto com todos vocês, conto com vocês para carregar o meu desejo, Eu acredito em vocês, pessoal, eu acredito que todos vocês conseguirão sair daqui de alguma forma, vocês têm que sobreviver, não importa, sem mais mortes a partir de agora, Acabem com esse jogo na morte ridícula e sobrevivam, e saiam desse maldito lugar, então, sejam amigos quando escaparem, ok? Eu acho que seriam uns ótimos amigos, afirmativo, Kaere, eu faria o melhor para cumprir essa... Eu não vou desistir, não importa o que aconteça, Golta trabalhará duro para manter os amigos vivos, Bem, Kaere, você não foi nada chata, Agora, vamos começar! Eu preparei uma punição especial para Kaere Akamatsu! Espera, espera um segundo! Kaere, por favor, não! Chute, é melhor você não perder... Você não pode perder esse jogo na morte, eu sei que você consegue vencê-lo! Acredito em vocês! Então, por favor, acreditem em si mesmos! É uma promessa Ok Essa é uma promessa É uma promessa Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi que você fez? Ela vomitou de novo. Mas essa tensão não é ruim, sabiam? Finalmente agora testamos um jogo da morte. Poderíamos usar um pouquinho dessa tensão pelo menos no mínimo. Certo, pai? Não, meu querido Moloquid. Ele teve um dano colateral. Isso é um pesadelo. É inaceitável. O meu precioso Cub está... Ah, um segundo aí. Eu acho que está tudo bem. Afinal, tem mais quatro deles ainda. What? Ah, ainda bem que eu tenho vocês. O que é? Está tudo bem? Eu estou chocada. Nossa existência significa tão fofa assim. O que está feito, está feito. O que está morto, está morto. Não tem por que chorar no leite derramado. Ou melhor, no Cub morto. A não ser que vocês queiram acabar como ele também. What the fuck? Mas como? O que? Que diabos foi? Você está zoando. Você está zoando comigo. Isso foi ridículo. Atua. Por favor, leve a alma da Kairi para o descanso eterno. Eu não acredito nem que acabou de acontecer com a Kairi. Eu gostava dela tanto. Odeio você, Coquite. Toda a adrenalina que criou com esse sentimento de desespero. É em momentos como esse que todas as mortes valem a pena. Por que você está fazendo algo tão terrível? Você é o pior dos piores. Como é que a vida de um humano não tem valor para você? Sabe, eu sei que a vida do humano é preciosa e tudo mais. Eu não sou um monstro, sabe? Porque se a vida dos humanos não fosse preciosa, então não teria graça nenhuma matar eles. Não tem nada melhor do que ver tais sensações de desespero acontecendo. Você superou qualquer maníaco psicótico com isso. Eu acho que eu nunca me senti tão irritado antes. Não vou te perdoar por isso. Entendeu? Eu não vou te perdoar. Tá falando como se você tivesse alguma coisa que pode fazer contra mim. Mas qual é o seu objetivo, Monokuma? Você nos odeia. É isso. Então, o que nós fizemos para você nos odiar tanto? Odiar vocês? Quem sabe? É o trabalho de vocês descobrir isso. Se vocês querem mesmo saber o que está acontecendo, vão ter que trabalhar duro para isso. Embora o próprio Rantar já tivesse alguma pista do que fosse. O quê? Hã? O que é isso? Como assim? Que pista o Rantarot tinha? Qual pista será essa? Isso é. Ele disse que acabaria com o jogo da morte. E ele também sabia da porta secreta. O quê? Será que tem alguma coisa a ver com a pista que ele está dizendo? Talvez. Quem sabe? O que é isso? O que é isso? Ora seu! Que diabos é essa pista final? Anda! Fala logo! Vai saber! Se você não tem intenção em nos contar, então fique de boca calada. Você está focando demais na Karen ao invés de sua vítima. Não era culpa dele ser tão inútil. Ele morreu antes de seu talento ser revelado. Se ele tivesse vivido o tempo suficiente para revelá-lo, talvez ele teria sido mais útil. Ah, bem! Ele está morto e é isso. Não tem diferença de morto agora. Então ele... Não era mesmo o Mastermind, não é? Hã? Vocês estão pensando nessa pergunta idiota? E outra coisa... Vocês não acham que estão focando demais em quem é ou não é o Mastermind? Se vocês continuarem assim, então eu vou acabar com uma carreira, hein? O que? Eu não acredito. Como é que é? Talvez menos tempo se preocupando com essas loucuras e mais observando o que está atrás de você. Que tal? Vocês nunca sabem quando será o próximo assassinato. Eu mal vejo a hora. Eu espero que esse jogo da morte consiga acontecer logo. Por que você está falando assim? É tão bom ver como tem gente com tanta imprudência por aqui. Eu sinto que você vai viver por um bom tempo. Valeu. Faremos melhor. Cala a porra da boca. Nós não vamos ter outro jogo da morte. Eu, Kaito Momota. Não vou deixar que isso aconteça de novo. Entendeu? Eu vou acabar com a tua cara bem em frente a você. Pode ter certeza. Ah, é? Eu acho que não. Eu tenho certeza que você não vai viver o bastante pra isso. Enfim, vocês têm muito o que pensar agora. Trabalhe duro para se graduar. Porque a diversão apenas começou. Ei. Ei, Mano Andamu. Explique-se. Eu entendo que o Mano Kid estava sendo rude e tal. Mas isso foi muito alheio que eu pensava. Porque... Eu fiz isso por nós. O que ele falou? O que? Ok, isso foi assustador. Ei, espera, Mano Andamu. Aonde ele vai? Está ficando interessante. Ele provavelmente matou para pagar por todo o boone que ele sofreu. Mas que bela reviravolta. Cara. Eu estou com medo agora do que ele disse. E com isso... Monokuma e os Cubs saíram da sala do tribunal. Eu não... Eu não vou mais aguentar isso. Eu não aguento mais. Eu sinto que... Que vou ficar louca. Não. Sumugi, você não pode perder a esperança. Nós sequer temos alguma esperança aqui. Essa sala está sem alguma no momento. Mas que tipo de... Macho degenerado. Chora em público. Tão vergonhoso. Mas, Tenko. Você está chorando também. Ei. Agora não é hora para isso. Kibo. Apenas deixa. Pessoa. Pessoa. Como essa que devemos rezar para a alma da Kaedei estar em paz? Como alguém pode descansar em paz depois de ter sido morta daquele jeito? Eu não sei. O que nós vamos fazer agora? É... É tipo... Sabe? É... Eu acho que acabou. Eu não aguento mais isso. Isso é suficiente! Ah, cala a boca! Vocês todos precisam calar a boca! A voz do Kaito fugiu por todo o ar na sala. Cada um de vocês. Cada um de vocês e as suas reclamações estúpidas! Vocês já estão me tirando completamente do sério! Mas que eu não estou suportando olhar mais um segundo na minha frente é... É você, Switch! É isso! O que? Wow! O que? Clencha os olhos! Kaito! Você deveria dizer isso antes de você acarar ele! Você ouviu o que a Kaede disse? Ela disse que ela acreditou em você! Que ela acarou seu desejo para você! Mas o que é que está acontecendo com você? Você não disse uma coisa malha para Monokuma! Eu meio que entendo o Kaito, mas... Qual é o problema? Anda, diga alguma coisa! Eu acabei de dar um soco e você não foi? Você não está com raiva? Qual é o seu problema? Já basta, Kaito! Bater nele assim foi bem baixo, sabe? Mesmo para um macho degenerado como você... É melhor você... Parar com isso antes que eu explora a minha nova habilidade de Aikido na sua cara! Faça o que quiser! Você está tudo bem? Está tudo bem? Suíte, você está bem? Ok! Eu... Eu estou bem! Por agora! Por favor, pare! Esse tipo de briga é uma perda de tempo! Hum... Gonta... Não saber o que é perda de tempo! Mas Gonta não gostar de briga! Podemos sair agora! Ficar aqui só está me deixando mais depressiva! Falou e disse! Eu também concordo! Desculpa! Eu sinto muito, pessoal! Vocês podem ir na frente sem mim! Mas por quê? Há algum motivo de você querer ficar neste lugar? Ah... Ah... Hum... Eu só... Eu só quero ficar sozinho por um tempo! Mas... Mas... Não podemos deixar você para trás aqui sozinho! Suíte... Talvez seja melhor se nós deixarmos ele com um tempo de privacidade por hora! Ah... Ok... Eu acho... Suíte... Não vai se bater, ok? É! É! Apenas aperte o botão de Reset nos seus sentimentos e ficar feliz vai ser bem fácil! Não é tão simples! Ser insensível é vital para a sobrevivência! Isso te ajuda a evitar pensamentos que te comprometam! Gonta irá embora também! Avise a Gonta se precisar de ajuda! Ok? Um por um... Todos foram saindo e subindo no elevador... Exceto... Eu quero dizer... Suíte! Eu não sei o quanto você conhecia, Kaere! Mas... Por que eu não tento ir no laboratório dela? Hã? Como assim? Isso é certo! O Monokuma tinha acabado de preparar ele, então... Provavelmente não tem nada lá que você possa se lembrar dela! Mas deve haver alguma coisa... Pelo menos alguma coisa que ela gostasse lá! Ok! Coisas... Que a Kaere gostava! Entendeu? Só tem um jeito de superar esse sentimento terrível! Ninguém vai conseguir te consolar se você só se sentar aqui sozinho! Eu quero dizer... Se alguém for te ajudar... Esse alguém será ela... Em suas memórias... Com essas palavras... Ele subiu no elevador... E antes que eu percebesse... Eu também subi... Comecei a andar e fui em direção ao... Laboratório da Super Colegial Pianista... Não é como se... Houvesse alguma memória dela aqui... Mas essas coisas... Era o que ela era realmente apaixonada! E isso... É o bastante por enquanto... Que piano magnífico! Eu adoraria ouvi-la tocando ele... Mesmo que fosse só uma vez... Ah! Isso me lembra... Uma música que a Kaere estava falando antes... O que? É claro! Deve estar aqui em algum lugar! Hã? Então eu fiquei em frente às prateleiras de CDs... E comecei a procurar pela música do início ao fim... Ela... Deveria estar aqui em algum lugar! Onde ela está? Ah! Aqui está! É isso! Eu peguei o CD da prateleira... E coloquei ele no player que estava ali no canto... Logo... Uma melodia suave começou a preencher a sala... O meu corpo... Estava completamente envolvido pela música... Era um sentimento estranho... O som fluindo por todo o meu corpo... O som fluindo por todo o meu corpo... O som fluindo por todo o meu corpo... Eu gostaria de ter um piano aqui... Eu gostaria de tocar você uma música para te ajudar a te ensinar... Hum... Uma música bonita para tocar para você... Oh! Como Clare de Lune de Debussy... É uma música que calma o seu coração... Como a luna... Como a luna... Como a luna... Como a luna... A água... Você percebeu, né? Você percebeu, né? Sim... Eu estou respirando também... Mas eu seria um problema se você não fosse aqui... Eu não poderia fazer nada... Eu teria sido tão perdido... Eu estou feliz que você está aqui, Suichi... Com você por meu lado... Eu sinto que eu posso fazer nada... Você me dá o coragem que eu preciso... Para tomar o Mastermind... Então, por favor... Seja mais confiante... Eu acredito em você... Então, você deve definitivamente acreditar em você... Sim... Eu vou tentar... Eu não sei se posso fazer isso, mas... Não... Eu vou fazer isso... Eu tenho que acreditar em mim... Eu não vou ter mais medo... Eu vou enfrentar a verdade... Para todos... Eu não me engano... Eu não me engano... Para o seu nome, Kaede... Eu prometo... De cima do meu coração... Eu prometo, Kaede... Eu prometo... Eu prometo... É a nossa promessa... Eu deixo tudo para você, Suichi... Tchau... 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 Tchau...